Valeu galera! Francis Lopes, volume 8, pra todo o Brasil! Segura! Francis Lopes, o garotinho quente do popó Ela grita, mexe e geme, me enlouquece de prazer Depois que tá molhadinha, dando pau a me bater Diz que é fera e é pantera, mas se desmancha em meu prazer Toda noite me procura, pra ver isso acontecer Do jeito que ela geme, ela pode me bater Pode me bater, amor, pode me bater O jeito que ela mexe, ela pode me bater Pode me bater, amor, pode me bater E depois do rala e rola, o sangue chega a ferver Ela bate e é quem chora, delirando de prazer Vem minha nega, vem minha gata, já relaxa aí com você Fazendo amor me maltrata, eu não quero nem saber Do jeito que ela geme, ela pode me bater Pode me bater, amor, pode me bater O jeito que ela geme, ela pode me bater Pode me bater, amor, pode me bater Ela grita, me enlouquece de prazer Depois que tá molhadinha, depois que tá molhadinha, dando pau a me bater Diz que é fera e é pantera, mas se desmancha em meu prazer Toda noite me procura, pra ver isso acontecer Do jeito que ela geme, ela pode me bater Pode me bater, amor, pode me bater Do jeito que ela mexe, ela pode me bater Pode me bater, amor, pode me bater E depois do rala e rola, o sangue chega a ferver Ela bate, ela bate aqui e chora, delirando de prazer Vem minha nega, vem minha gata, já relaxa aí com você Fazendo amor me maltrata, eu não quero nem saber Mas do jeito que ela geme, ela pode me bater Pode me bater, amor, pode me bater Do jeito que ela mexe, ela pode me bater